As mães estão alucinadas com a promoção La Salette para joias e também os relógios da Grazi Massa Fera. Sucesso total! Os relógios da Grazi Massa Fera estão um charme. São cinco modelos super fashions. Relógio Quatsu em folhação rosé com pedras em cristais Zayrovski. O relógio com fundo prata e Zayrovski, rosé com fundo branco, rosé com fundo marrom e tradicional. Estamos aí com a campanha mais agressiva para o Dia das Mães, inclusive na compra de uma joia, um relógio acima de R$ 850. Você está ganhando um relógio Lince, que é fabricado pela Oriente, gratuitamente. Então você pode agradar a mãe e a sogra, por que não? A La Salette reservou promoções especiais para o Dia das Mães. Essa sofisticada gargantilha ponto de luz em ouro 18 quilates com zircônias sai por 10 vezes de R$ 26,90. Presa, então, para o bolso. A joia é um presente eterno, né? Ele fica para sempre. A gente vê aí, a nossa loja vai fazer 60 anos no ano que vem, e a gente vê as joias passando de mãe para filha, de vó para neto. Então, realmente é um presente eterno. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva nesse canal. Gente, galera! Peace, gente. E aí 많은 62 G